Mãe Pois é, a gente tá falando de Amanda, a gente tá falando de Dai Tô nem aí Tô nem aí Bom dia, meu amor E aí, Denis E aí, amor Eu sou tão estressada Tá uma gordinha que vem aqui de Amanda Comprou umas calcinhas minhas, chupinhão, umas coisas Eu não disse assim, ó Ela não atende o telefone Mandei mensagem visual, não responde Disse ela Tomando pra toda a vida Minha Maria recebeu, não recebeu o que Se nunca sai Quem sabe ela não aparecia hoje, né Ela tá com minha hoje aqui Ela disse que vinha, ela disse que vinha Mãinha, eu encontrei Dai ali na rua Falando de Amanda, não sei porque foi Mas ficou, a Amanda comprou alguma coisa, ela não parou Ah, manda ali, pra ver Amanda Ó, manda ali, ó Já vem ela mesmo, ó É o que? Como as pedras se encontram? Bicha, cadê o dinheiro Bicha Primeiro, bicha Senta aí, ó Cimenta não O meu auxílio é um partícula meu Minha libra com você é outro negócio Você não, o problema não é esse O problema é que você disse que iria nem pagar quando o auxílio sair Se o auxílio já saiu, que negócio é esse? Não saiu não, né Ah, minha filha Não é assim, agora você tá luchando, quer comprar calcinha sutiã Falta com ele Posso falar? Não, querida Eu não comprei calcinha sutiã, não Diga que foi outro negócio, viu Não é pra ela Não é pra ela Vê que baixaria Pronto, vai passar Vai ficar, vai tu balão e eu vou pagar Pra mim Pra tu balão e eu vou pagar Ela pode falar o que ela quiser Ela pode falar o que ela quiser Mas eu vou mostrar o que ela me paga Só na cara dela, rapaz Mãe, eu preciso assim, ó, não se meta Eu não tô me metendo Só tomando uma dada na cara dela, vim pra cá, vai ter pior Então não mande não, deixa pra lá Elas que se entendam Ela sabe a Amanda como é, vendeu A senhora ainda disse, não vende não Não vende não Porque a Amanda não paga, só ela disse Tem que esperar Agora fiquei com pena, né Porque ela queria comprar calcinha Agora não só foi no conjunto, não Foram pra mais em conjunto, minha filha Oxi Tem que esperar, paciência é meu nome Paciência Opre aí, opre aí como ela seria Eu não acho nem graça Numa coisa dessa Eu também não acho não Tá feio, bicha Não nega o parque quando eu puder E depois eu vou na sua casa Eu vou levar suas calcinhas todinha Vai ficar pior, bicha É bom que a senhora já vai dar um danado Nua, né Nua mesmo não dá com a calcinha não Ó pra aí, ó pra aí, ó Tu deixa Meu Deus do céu Não dá com a calcinha não Não dá com a calcinha não Não dá com a calcinha não É com você e ela Aí é com você e ela Eu não tenho muita paciência a mim O meu pior O meu pior Eu como logo Essa é a tua Olha mãe Ela não vai puxa do lado de ninguém A senhora não vai puxar do lado de ninguém Manhã não vai puxar do lado de ninguém Ela não vai puxar do lado de ninguém Ela é veaca, ela não quer pagar Não, mãe, ele avisou Eu não lhe avisei, eu avisei Sente, sente, sente venda lá o cabelo que não vai ficar louco esse bagulho vai ficar louco não faz nada mãe não faz nada também para aí perdeu se foi em tuas coisas perdeu se esperar perdeu se foi em tuas coisas o senhor vai ficar chorando que mule burra mole ela está chorando vai perder tuas coisas a venhar que é o que vai toma oh mano tu como que precisas comprar esse lençol? na direção não na direção não olha amanhã tem um babado para te dizer está comendo em julho minha filha agora eu esqueci de me dizer que era com os machos tovinas e tem muita ajuda para comer ela depois que ela comete e gai é? a filha só luta eu coloquei a mão no fogo eu colo lá na casa de julho se ela tiver lá eu estou dizendo que ela vai falar de mim agora eu vim pegar ela vai me pagar assim vai lá não quero ver babado vou lá agora julho oh julho olha aqui o que que essa mulher está fazendo aqui? eu não disse que não vim pegar essa coxinha aqui eu não disse que não vim pegar essa coxinha aqui vai lá baixo não vai fechar a porta nada toma toma vai me pagar assim vai me pagar aqui não é a moda não aqui é roda que zoada é essa? que zoada é essa? pera 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 você olha 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 eu já disse que é você como você olha tu é muito fofoqueira Amanda tu é muito fofoqueira tu é muito fofoqueira tu é gaste mãe tu é gaste tu é gaste e o que que tem? caralho porra 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 não é é porque ele tira a razão da senhora ai ó miséria foi tu que fofoqueira safada ai eu falei tu é fofoqueira tu é fofoqueira isso é porra vai levar a pau agora vai ó vai ó vai ó vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá não pegue minha roupa ai o que 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 é para mulher eu não disse a tu não disse a tu eu não disse a tu É, é que é fofoqueira. Fofoqueira. Queria achar porque eu não sei fofoqueira. Quem não sei fofoqueira? Vê se agora a mulher está doido pro Caritu, fofoqueira. É fofoqueira. Fofoqueira. Vê se ele vem. Vê se ele vem.